e sejam bem-vindos aqui ao nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos nesse vídeo aqui consegui de tema ele pensa em mim ele vai me procurar nesses sete dias então vamos lá muita energia positiva o que ele pensa se você é o nome do canal se pudesse escrever te agradeço de todo o coração aí viu então muita energia positiva que os aços sempre tá das boas notícias para vocês aqui ele pensa em mim ele vai voltar para mim nesses sete dias a carta do jardim carta dos pássaros carta da mulher carta dos ratos ea carta das nuvens bom ele pensa em você com certeza de uma carta do jardim né ela falou isso proteção divina né então assim ele pensa muito você o que ele sente por você é do fundo da alma e do coração dele viu né tanto que aqui ó ele descobriu que realmente você é uma pessoa importante na vida dele mais do que o amor é uma pessoa parceira uma amiga né a carta dos pássaros fala isso né e ele pensa em você com certeza o que saiu a carta da mulher né ele admira você não só né pelo que ele te ama a sua personalidade seu jeito de ser que te admira então houve talvez uma desavença aí na vida de vocês né talvez a carta dos ratos aqui eu tenho pessoas próximas aí de alguma forma ele deixou interferir nesse relacionamento de vocês né carta dos ratos fala isso pessoas tentando roubar energia de vocês aí do casal né mas o importante que ele descobriu talvez foi um lado infantil dele né essa briga essa coisa tanto que saiu aqui a carta das nuvens né ela fala de confusão mental ele pensou que você não tava demonstrando muito interesse por ele né que a carta das nuvens fala isso né mas toda nova passageira e agora despertou né de verdade ele quer vai voltar pra você e vai pedir volta nesses sete dias aí em sua vida viu porque descobriu realmente que te ama e que ele te quer de verdade então ele pensa em mim ele vai voltar pra mim nesses sete dias pensa assim pensa com muito amor muita felicidade e ele vai voltar pra você nesses sete dias porque ele descobriu que o amor e que te ama de verdade então estamos aqui nesse vídeo com o seguinte tema ele pensa em ele pensa em mim o que sente o que pensa em fazer muita energia positiva que os astros sempre traga as boas notícias para vocês ele pensa em mim o que sente o que pensa em fazer vamos lá que as cartas tem pra dizer a carta da casa das das estrelas da criança da carta e da cobra bom ele pensa em mim o que sente bom ele pensa em você ó saiu a carta da casa aqui né então ele pensa com muito amor ele pensa assim em construir uma vida ao seu lado viu e você trouxe muita luz pra vida dele porque saiu a carta das estrelas fala luz proteção divina fala de sorte então foi um acontecimento tão especial na vida dele você ter aparecido nesse momento que a gente vai ter que ele já não acreditava tanto no amor viu então você apareceu pra trazer muita luz e muito brilho pra vida dele tanto que tá aqui ó a carta da criança ela fala de novidade né novidade especial na vida dele ela fala de alegria ele sente muita felicidade quando pensa em você viu muita alegria e ele quer compromisso porque saiu aqui a carta da carta ela remete a convite parceria então quando falamos assim falando de namoro de casamento de noivado então assim ele pensa em ter algo sério com você ele quer amor de verdade a carta da cobra que só pede nesse início relacionamento aí cuidado com pessoas próximas tentando afetar essa energia até roubar a energia de você interferir no relacionamento a carta não é a carta da cobra perde essa atenção mas o importante todo positivo aqui ó que ele quer construir uma vida ao seu lado ele pensa em você com muito amor né e a primeira carta fala que a carta da casa fala estabilidade ela fala disposição ele quer construir um alicerce ao seu lado porque esse amor está vendo que é um amor de verdade né é o amor de almas o encontro de almas que saiu a carta das estrelas a carta aqui pra vocês da criança ela fala que muita alegria que ele sente e a carta da carta remédio a convite então ele quer algo sério profundo com você compromisso ok então ele pensa com muito amor e ele quer te ama de verdade ele quer